O presidente Jair Bolsonaro quebrou o silêncio depois de quase 40 dias e falou hoje com apoiadores em Brasília. Foi a primeira declaração pública desde a derrota nas urnas para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ao lado do general da reserva Braga Neto e do ex-ministro do turismo Gilson Machado, Jair Bolsonaro caminhou até as pessoas que se reuniram em frente ao Palácio da Alvorada. O grupo questiona o resultado das eleições e pede a intervenção das Forças Armadas. Depois de ouvir um grupo de indígenas, o presidente falou por 20 minutos. Eu falei que vim aqui para ouvi-lo. Se estou aqui é porque, primeiro, acredito em Deus. Segundo lugar, que devo lealdade ao povo brasileiro. A missão de cada um de nós aqui não é criticar, é unir. O presidente fez questão de lembrar que é o comandante das Forças Armadas. Tenho certeza, entre as minhas funções garantidas na Constituição, é ser o chefe supremo das Forças Armadas. As Forças Armadas são essenciais em qualquer país do mundo. Sempre disse, ao longo desses quatro anos, que as Forças Armadas são o último obstáculo para o socialismo. Bolsonaro disse que se responsabiliza pelos seus erros, sem especificar quais. As decisões, quando são exclusivamente nossas, são menos difíceis e menos dolorosas. Se algo der errado, porque eu perdi a minha liderança. Eu me responsabilizo pelos meus erros. Mas peço a vocês, não critiquem sem ter certeza absoluta do que está acontecendo. Foi a primeira fala em público do presidente, desde o segundo turno das eleições. Alguns falam do meu silêncio. Há poucas semanas, se eu saísse aqui, desse bom dia, tudo seria deturpado. Estou há praticamente 40 dias calado. Dói, dói na alma. Sempre fui uma pessoa feliz no meio de vocês, mesmo arriscando a minha vida no meio do povo. Bolsonaro falou sobre a eleição de Lula. Não tivemos devido cuidado para escolher a pessoa certa, mas as coisas vão mudando. Nada como o tempo para fazer cada um de nós melhor. E disse que cada um deve saber o que pode fazer pelo país. Não é eu autorizo, não. É o que eu posso fazer pela minha pátria. Não é jogar responsabilidade para uma pessoa. Eu sou exatamente igual a cada um de vocês que está aqui. A partir do ano que vem, as ações que tramitam na justiça contra Jair Bolsonaro serão julgadas pela primeira instância. E não mais pelo Supremo Tribunal Federal. Mas na fala desta tarde, Bolsonaro disse que o futuro dele será decidido pelos apoiadores. Quem decide o meu futuro, para onde eu vou, são vocês. Quem decide para onde vai a Força Armada, são vocês. Quem decide para onde vai a Câmara, o Senado, são vocês também. Vamos aqueitar o nosso país. Se Deus quiser, tudo dará certo. Em nome de Jesus.